Razão, coligação fom, hatama carta, refere, pode até nelolos destino coligação fomne. Tamba coligação fomne preenche os requisitos baseia da exigência russi, chefe-estado, mas betorin loron, chefe-estado, se dá o pronúncia resultado ruma. Tamba ne, loron, sanulure, sinlima, fulane, liu russi, porta-voz, coligação fomne, Antônio da Conceição, hatama on a carta, refere, baluolo. Antônio informa, contigo do carta, nela, os russos, chefe-estado, atores de destino coligação, mas betorin loron, informa, chefe-estado, quando a partir do conto, neberitira, russi, coligação fomne. Presidente da República, o requisito, ser, nébê, mas, senhor presidente, pus-so, altura, não me completa, roto, e também, não me bater, 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 eu digo, dia 10. E falando, nós vamos, senhor presidente da República, tu, irse, dame, senhor presidente da República, pus-so, atu, ame completa, quando vai, artigo 9, lei dos partidos políticos, nébê, russo, atu, halo, a coligação ruma, tem que ser, halo, a conferência ou o congresso. Não é, mas a mim nos informa o senhor presidente da república, que é o senhor, se não é, mas a gente não pode apoiar o oitavo governo, a coligação, o problema é, mas a coligação só foi, se não for o governo, se não for o partido político, se não for a coligação da rua. Não é, se não for o senhor, se não for oitavo governo, não é, a coligação não é problema, não é, significa a coligação, não é, mas existe o governo, não é, se não for o governo, não é, o governo não é, mas oitavo governo não é, mas o que é o seu, então o que é o apoio. A mim só vai, se não for a carta, se não for a situação, se não for o presidente, podemos falar sobre o senhor presidente da república, que é o pronunciamento, quando a coligação, a coligação não é, não é, se não for a carta, não é, a coligação não é, a coligação não é, a coligação não é, não é, o previously do presidente. Tônia Mandato remata.